Seu polícia, seu polícia, seu polícia Seu polícia Acabei de ser roubado ali na frente, seu polícia Por uma Mercedes, me deixaram até pelado Levaram meu dinheiro, tudo Qual a cor da Mercedes? A Mercedes branca, tinha duas pessoas Meu Deus Ele estava todo armado lá, um AK Levaram meu celular, levaram tudo, meu Deu pra ver com a roupa dos velhantes? Acho que ele estava com uma jaqueta preta Uma jaqueta que tampava a cabeça dele Já vi muita gente com essa roupa Não sei se está na moda, está me entendendo? Tá, a gente vai olhar aí na... Muito obrigado, senhores Se vocês puderem estar conseguindo de volta Pelo menos meu celularzinho aí, muito obrigado Valeu Caraca, mano Fala, pessoal, começando mais o vídeo aqui, velho Quem viu o último vídeo, viu que eu fui roubado Me deixaram de cueca, mano Me deixaram de cueca Já aproveitei que a polícia estava aqui perto Já que aguetei, tá ligado? Caraca, velho Já deixa aquele like Inscreve no canal aí E ativa o sininho Tem vídeo de segunda a sexta de MTA aqui no canal, hein De segunda a sexta, mano Agora é o seguinte Agora a parada é eu pegar uma grana aqui, velho E tentar... Quer comprar uma roupa nova, velho Só que eu tô, tá ligado? Não tem um... Ninguém pra me dar caroninho, velho Boa Vamos ver se a polícia pelo menos acha os caras, né, mano Não é que não, velho Caraca, o cara levou toda a minha grana que eu estava na mão, velho Mil e trezentos conto, tio Demorou, demorou, não Tranquilo Eu já falei pra vocês no vídeo anterior Isso aí vai mudar ainda, mano Essa parada aí Quando a gente ir encontrar alguma coisa aí, tá ligado? Algum mana que vai ajudar nós, velho Já era, tio Pra eles O bagulho ia ficar sinistro, velho Porra, aqui não tem ninguém pra gente pegar uma caroninha, velho A gente tem uma loja de roupa aqui Meu Deus A loja de roupa lá em cima, mano Eu não vou pegar, querendo pegar carona, tá ligado? Como que eu vou pegar carona, mano? Não pode pegar carona mais porque senão já levaram minha cueca daqui a pouco, tá ligado? Pera aí, levaram minha roupa daqui a pouco eu vou levar minha cueca, mano Vamos lá pra cima, lá na loja de roupa, lá e vamos tentar botar uma roupinha, velho Esses caras de caminhão aqui é trabalhador, mano Esses caras podiam dar uma carona, hein, velho Ô, irmão, ô, irmão Ô, você não consegue dar uma caroninha não, mano, na loja de roupa ali, velho Acabaram de roubar minha roupa e tudo, velho Valeu, velho Valeu, gente boa Esse cara tem cara de trabalhador, mano Não tem como ele me roubar, não, mano Não é real, velho Ô, é porque eu peguei uma carona com o cara, mano O cara me levou pra um canto e me, tá ligado? Me roubou tudo, velho Você vai fazer isso não, né, mano? Por favor, eu sei que você é um trabalhador Que isso, mano? O que a polícia tá vindo atrás? Meu Deus do céu, velho O que foi, seu polícia? Entendi nada Eu pensei que eles estavam querendo você Polícia doidona, velho, arrancando ali, velho Achei que ele ia pegar nós Parou, ela, lá, lá Vai entender, velho Meu Deus do céu Caralho, o cara tá com um lag da porca ali, velho Vai e volta Aí, irmão, valeu aí pela carona, velho Bom trabalho aí Ô, gente boa o cara ali, mano Rapaziada, cuidado aí que tem uma gangue roubando roupa dos outros aí, mano Fique esperto Ah, se você ver o do tiro É a CV, porra, você vê É o estuponés de vermelho Não, não Os caras estavam com a jaqueta preta, tá ligado Pô, roubaram a minha roupa toda, mano Meu dinheiro, meu celular Ah, levaram a minha roupa, tá ligado? Ah, eles devem estar tendo com alguma loja de roupa aí, mano Minha roupa é mais chique Ah, mas fica andando com a roupa da Supremia Ah, que isso, mano Os caras é osso, mano Deixa eu botar a minha roupa de volta aqui Agora eu vou ter que usar uma roupinha diferente, mano Vou comprar a minha roupa não, tava chamando muita atenção Vai, calma aí Pronto, pronto, mano Eu tô achando que o problema era aquela calça vermelha, tá ligado? Acho que aquela calça vermelha Esse cara tava achando que era de alguma, tá ligado? Alguma gangue, alguma coisa assim, mano Então botei uma verde aqui Que eu acho que ninguém é verde nesse lugar, né, tio? Ó a polícia lá Cara, eu só vejo carro de polícia aqui, mano Tá doido, tio E eu ainda tô sem carro Ainda mais agora, né? Sem carro, sem dinheiro Deixa eu ver a conta de dinheiro que eu tava, não Eu tenho pouco dinheiro na mão Eu fico com uns 200 ou 300 na mão Tá safe, velho Não vou andar com muito dinheiro na mão, não Agora eu tenho que comprar celular, velho O celular é 1.500 A gente conseguiu comprar por 500 aquele dia, velho Ó um doido lá no fundo, lá brigando sozinho Pelo menos a gente já tá mais perto do local que eu quero ir, ó E aqui no Los Bagos Los Gados Quero saber, eu vou lá correndo, mano A gente faz um exercíciozinho, tá ligado? Eu quero uma grana, velho Eu quero ganhar uma grana, tio Um cara aqui, um cara aqui E aí, irmão? É, o que? Eu não entendi Eu não tô entendendo, irmão O que que é que você falou? Ô, Fernando Tem um cara aqui, Fernando Não, tô safe, tô safe, tô safe Tô indo embora Corre, ladrão Que isso, mano? Os caras mandando a correr, tio Acho que não é muito bom vir pra cá, não Os caras de moto, mano Não, 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 não Que isso, tio Deixa nós aqui, filho Deixa nós indo sozinho, mano Não, não vem atrás de mim, não, tio Já tô passando por dentro dos matos aqui, fi É ruim pra pegar nós, não, fi Tem que ser muito nicho pra pegar nós Caralho, mano Que isso, guys É melhor a gente passar A pegar o dinheirinho normal Porque depois a gente Tá ligado? A gente acha, mas não é muito bom A gente colar nas quebradas, não Porque os caras não acham muito bom, não Tá ligado? Aí, aí, aí O cara tá aqui ainda, mano O cara tá aqui ainda, tio Que não vem atrás de mim, fi É ruim Vaza, 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 vaza Parou, parou, parou de vir atrás Parou de vir atrás Caralho, meu O cara tava atrás de mim ainda, véi Como é que eu volto pra cidade por aqui, mano? Ah, passar por cima da ponte Acho que agora a gente tá safe, hein Tá safe, tá safe Até doido, mano Vamos fazer uma graninha mesmo Normalzinho Aparentemente a gente tem que Pular do normalzinho Arrumar um carrinho Porque ficar a pé é osso, mano Ficar a pé não dá, véi Eu vou arrumar uma grana, mano Tem que arrumar grana pra comprar um carro Mesmo que seja um carrinho básico, véi Ficar correndo igual um idiota assim não dá, não Então Vamos lá pegar um trampinho Pegar o de Sedex Que a gente não fez, né Ia fazer O cara falou Ah, é uma bosta, tá ligado Então vamos fazer o de Sedex Só pra ver se vai dar bom Pra gente ganhar uma grana, véi Ah, não O Sedex O cara falou que Ué, vamos tentar o Sedex A gente não fez ainda, né É que o cara falou que Sedex Vai lá pra outra cidade E ganha pouco, mano Vamos checar essa parada aí Que ele falou Se for ruim A gente não faz mais Tá ligado Faz o de pizza mesmo Que dá mais grana Os caras falam, né Então Aí eu faço em off Mas pelo menos Vamos testar esse aqui Do coisa Na hora eu tenho que voltar Lá pra cá do caramba Calma aí Deixa eu ficar dentro dessa moita aqui Tranquilo Eu só ir reto nessa rua aqui Até o infinito Aí assim que eu chegar lá Eu volto com vocês Ô táxi, ô táxi, ô táxi Ô táxi aqui, véi Calma aí, calma aí Opa táxi, tranquilo Você cobra quanto Pra tá levando ali na No Sedex ali Pra tá pegando o trampo ali De pegar o meu trampo lá Não sei, acho que aqui é o computador Mas uns duzentos Acho que uns duzentos Duzentos quanto? Foi Calma aí, então Só pegar ali Assinar a carteira Só um segundinho aí Olha ele pegar Vou pegar ali pegar O cara do táxi Me leva, mano Que é o único jeito Que aqui eu não vou pegar Mais carona não, véi Aprendi a não pegar Mais carona Passou um avião Em cima da nossa cabeça Aqui, véi Peguei o trampo de Sedex Aqui, de boa Táxinho tá lá, mano Ninguém vai pegar o táxi Não passa a minha frente não, né, véi Depois, na outra sala Tá uma pessoa Trata de teu emprego Ah, valeu, mochapa Pode me levar até lá? É aquele edifícil aí É só aquele Traçar a rua Você pegar o trampo É só você entrar naquela porta lá E ir reto E virar à esquerda lá Tem os dois caras lá Esse assina o contrato lá É nóis Aí, bora lá Lá no Sedex Iniciou a corrida Dezão já foi Dezão já foi Vintão Tá seixo ainda, mano Trinta Tá cortando o caminho É isso aí que tem que fazer mesmo Pra gente economizar Apesar mais Sabe que aqui não é Nossa, já tá em 80, véi Caralho, mano Que táxi é esse, mano Por isso que é bom pegar Uber, tio É por isso que o pessoal Pega muito Uber, né Olha o valor já Vai ficar difícil, né, táxi Valeu aí, véi Mas eu vi que é só fechar Pode abrir a porta aí, senhor Muito obrigado aí Que isso? Eu pensei que o senhor ia fazer 0,800 Tranquilo, calma aí Qual que é o banco do senhor? Tá aí no papel Aí, valeu Valeu, valeu seu táxi Também vou trabalhar aqui, então Valeu, valeu, mano Baguei 140 Vai vir aqui, tio Os caras É zica, né, mano Aê Tem cinco pacotes no armazém Pra poder transportar Coloque os Tá, tranquilo Tá, a gente tem que ir lá No armazém Pegar os pacotes Onde que tá o armazém Olha onde que tá o armazém, mano A gente tem que ir lá na casa do caramba Pegar a parada, tio Nossa senhora Por isso que falaram Que não é pra fazer esse trampo aqui, hein, véi Será que a gente vai tomar um prejú Fazendo isso aqui, véi? Tem que fazer pela primeira vez, mano Ó, eu vi uma mercedona ali atrás, hein Foi aquela mercedona que tentou Não, aquela linha BMW Tô me seguindo, tá, não? Vou ter que dar um jeito de subir essa ponte Calma aí BGO Express Nossa, a polícia passou aqui do ladinho, mano Caralho, quase que deu ruim, mano Olha, eu não tirei carteira ainda de dirigir, mano Isso pode dar muito ruim pra mim, véi Tomara que eles não voltem Eu não posso gastar dinheiro assim, não, véi Tá doido? Se eu gastar dinheiro assim, os caras... Pô, é que eu fico cem daqui a pouco Já levaram mil pila, meu, véi Beleza Já perdi cem reais aqui nessa brincadeira, hein Cemzinho, mano Aí, não vou economizar gasolina, filho Vou quebrar a esquerda aqui Não tem nenhum carro atrás de nós mesmo Tá de brincadeira, né, tio Agora também, onde que entra também? Entrei na mão errada, hein, mano Tem que passar por dentro daquela pontezinha ali, filho Acho que tem uma ruazinha aqui na frente, cadê? Tem uma ruazinha ali Aí, chegamos no local aqui, ó Provavelmente é esse local que a gente tem que pegar as cargas Aqui, as caixinhas tá aqui, ó Aí, vamos botar as caixinhas aqui dentro Tranquilo Cara, por que que não tem as animações dessas no 5M, hein, mano? Minha mãe do céu, cara Tem a parada no MTA, mas não tem no 5M, tio Tá de brincadeira, mano Dá mais realismo isso aqui, olha isso Último pacotinho Último pacotinho Vamos botar aqui no carrinho pra gente levar logo, velho Quero ver quanto de grana a gente vai tirar, mano Já perdeu 100 reais Já anota aí, hein Perdemos 100 reais já Olha essa setinha que tinha que ter como tirar, velho Eu acho que vocês já deixaram nos comentários Só que eu ainda não vi, né Tô gravando em sequência Mas na próxima semana já vai tá tudo certinho Se tiver como tirar essa seta De boa, hein Tem um lugar pra entregar já Vamos ver onde que a gente tem que entregar Eu não faço ideia onde que tem que entregar isso aqui, velho Vamos seguir essa setinha aí Vamos ver onde que elas vão nos levar, velho E eu tentei achar no minimap ele pra fazer um caminho correto no GPS Só que eu não faço ideia onde que é, mano Ele tá mandando ir reto aqui E virar ali na frente Vamos seguir ele Vamos ver se você pode seguir essa setinha mesmo Vamos ver, hein Ó, tá mandando virar pra esquerda Opa, passei do local Agora eu não entendi, ó É um carrinho azul que a gente tem que olhar no minimapa Safe do safe, hein Aqui é a casinha que a gente tem que entregar Vamos lá Vamos pegar aqui o pacotinho Provavelmente aqui dentro deve ter pelo peso Um Playstation 4 De 1TB 5GB de memória RAM E direto da China, tio Boa compra pra senhora que vai descer de tamanco, ó Não desceu Que isso? A gente ganhou 282 reais pela entrega Isso é ruim? Os caras estavam mentindo, né Falando que isso aqui é ruim Ele tava ganhando 30 e poucos reais, velho Chegou 200 conto? Não, tem que ser isso aqui sempre, velho Onde é que eu tô aqui no mapa? Aqui, a outra entrega é nesse lugar aqui em cima Seja Que isso, mano 230 e poucos reais, mano Eu tinha que entregar 5 pizzas pra ganhar isso aí, velho Achamos o trampo aqui que vai dar grana pra nós, fi É isso aqui que eu tô falando Vou entregar a carta Entregar a carta é safe por enquanto, tá tranquilo A gente não tem grana, como que a gente vai fazer, né? Tem que arrumar uma graninha A gente arruma uma graninha Depois pega o carrinho e regife Com o carro a gente consegue fugir de tudo, mano Agora a pé não dá pra fugir, né, mano? A pé fica o osso Eu tava dando uma lida nas regras que tem no servidor Aqui você só pode assaltar com duas pessoas Não pode assaltar sozinho, demorou? E um cara tem que tá pelo menos armado E o outro não precisa tá, não Então Eu estou ciente de algumas coisas aqui Tranquilo Safe, o cara trampando aí também Então o pessoal que trampa aqui, mano Que caminhoneiro nato, fi Ó, chegamos aqui na lava aqui de novo Na casa pra entregar, hein, mano? Vamos ver se a gente vai ganhar a mesma grana, ó A casa é bem ali Vamos ver se a gente vai ganhar mais grana ou a mesma Porque foi duzentos e poucos reais que a gente ganhou, mano Vamos ver isso aqui Isso aqui, pelo peso Isso aqui é um jogo de talheres de... Da década de oitenta, mano Tá ligado? Aqueles talheres de ferro, tá ligado? Vamos ver Você ganhou umas duzentos e setenta e setenta Aí, mano Ah, para com isso, mano Ó, quem foi o cara idiota Que falou que isso aqui não dá grana, mano? Já era pra mim tá rico, véi A gente vai entregar isso aqui Vai ganhar uns mil e porrada, véi Ela falou assim Ah, mas o lixeiro também ganha isso Tô ligado, mano Mas, porra O bagulho aqui, tá ligado? Quem viu, viu, mano Onde é que a gente tem que entregar essa agora? Aqui na frente, ó Chegou aqui, chegou Vamos entregar a encomenda para a dona Edileia Deve ser para o filho dela Que aqui dentro tem um Xbox Trezentos e noventa, tio Um novo Xbox X aí, ó Quarenta e oito terabytes de gigabytes, mano Para poder armazenar os games Tem uma placa de vídeo RX 2900Ti, mano Top, top Moleque vai jogar até jogo futurista Agora com essa paradinha dele, véi Vamos para entregar em... Como é? Pink Pine Pink Pine Aqui na frente já, ó Vou nem marcar Vim no minimapo ali, ó Deve ser colega dele também, ó Outro Playstation, mano Não é Playstation, é Xbox O mesmo Xbox Deve ser parente ou primo, mano Mora pertinho, ó O que é isso, mano? O mecânico aceitou sua chamada e está a caminho? Eu não pedi porra nenhum de mecânico, tio Trampinho safe do safe, mano Trampinho safe do safe Para nós fechar a sexta-feira, tranquilo E aí eu quero saber assim Para a próxima semana Eu acho que a gente já vai conseguir comprar o carrinho, mano A gente já vai conseguir comprar um carrinho Vai ser que você é na OLX Porque ninguém vende carro aqui, né, véi Loja não vende carro, mano Então Vamos ver que carro a gente vai conseguir pegar Com a graninha que a gente vai ter, véi Eu vou jogar um pouquinho offline, né Sem gravar Só para a gente arrecadar Só para me arrecadar uma grana Para não ficar um vídeo chato toda hora trampando assim, né E se você curte MTA Tem que deixar sempre o like, mano Deixando o like, comentando Tá ligado? Aí sim Eu vou saber que vocês estão querendo mais MTA aqui no canal, véi Porque não adianta botar vídeo sem ninguém ver, fi Chegamos Nossa última entrega Deixa eu ver o que é isso aqui Que ela está querendo DVD, mano Meu Deus Quem compra DVD hoje ainda, véi Caralho, tio Tem que ser O que você vai ver no DVD, tio? Ninguém vê mais DVD Parado aqui não tem internet não, véi Cada um compra o que quer, né, tio Toma aí Toma aí que eu vou voltar agora, tá ligado? Já ganhou uma graninha boa Safe do safe O imposto da sua conta não foi cobrado Safe, hein Já ganhou mais uma graninha aqui Não cobraram o imposto, mano Então eu estou tranquilão, hein, mano Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Hoje foi um trampinho Mostrando pra vocês o Sedex aqui Dá pra tirar uma graninha massa Com o Sedex, tá ligado? Ficar fazendo as entreguinhas aqui Tranquilo e calmo, mano Eu vou ter que fazer isso até pegar um carro, tá ligado? Eu vou fazer em off Como eu falei pra vocês E no próximo vídeo A gente já vai pelo menos Comprar um carrinho Aí a gente vai ver o que vai fazer, fé Que você viu lá Que eu fui tentar ir a pé Lá no lugar dos caras lá E quase que eu fui passado, né, mano Já me levaram Minha grana Então Vamos ver no que vai dar isso aí Demorou? Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho